O edição, 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 cadê eu? Cadê eu no vídeo? Edição, coloca eu no vídeo, edição, edição, alô, alô, edição, ô, problemas técnicos, ô, ô, ah, agora, agora tamo no vídeo, agora tá tudo certo. E aí, galera, beleza? Eu já tinha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom, galera, dessa vez, eu tô dando aqui pra vocês, eu já tinha respondido número 4 aqui, o 4 que vocês gostam, que bate recorde de visualização aqui, que é nóis, e tá, e tá, e é... E, bom, galera, dessa vez, eu tô aqui com o JN Responde, muito top aí, um JN Responde especial de um ano de canal, né, tamo junto, obrigado aí por tá um ano, e é nóis, beleza? Bom, galera, é outra coisa que eu queria falar pra vocês, que quem bate é o link que tá aí na descrição, lá no Facebook, ou da RT lá no Twitter, que vai ter os dois links aí, vai mandar salve aqui no próximo vídeo, tá ligado, velho? E comenta aí também desafios, desafios, desafios bem loucos aí, não raja de cores, porque eu não sou um Everson Zoi da Avina, né, mas são desafiozinhos aí legais pra gente, beleza? Pra mim fazer um quadro novo top, que vai tá aqui no canal, e é nóis, tamo junto, beleza, galera? Então segue também nas minhas redes sociais, caso vocês queiram participar dos próximos JN Responde aí lá, que eu vou colocar aí, vocês vão comentar lá e mandar suas perguntas, tamo junto? A primeira pergunta foi do Pedro Henrique, qual foi o dia que você criou o canal, manda salve, salve aí, mano, tamo junto, é nóis, bom, o dia que eu criou o canal foi dia 26 de 5 de 2015, exatamente há um ano e um dia, sim, galera, nossa, que emoção, velho, então já agradecendo aí um ano de canal, né, então muito obrigado aí, e sério, foi um dos melhores, um ano que eu nunca esperava que acontecesse isso, meio milhão de visualizações, com quase 17 mil inscritos, sério, Muito obrigado, galera, muito obrigado mesmo, tá? Foi um ano top mesmo, tá? O primeiro ano do canal, foi um ano top, eu não esperava por isso, eu pensava que o canal ia pegar, sei lá, mil inscritos, dois mil inscritos, só, só isso, tá ligado? Mas, tamo junto, velho, é nóis. Próxima pergunta é do Mano Lucão, Lucão é nóis, mano, é nóis, é nóis, é zaz, zaz, e qual a sua meta de inscritos pro final desse ano? Cara, minha meta de inscritos pro final desse ano é chegar aos 50 mil inscritos, é impossível? Não, é possível sim, eu creio que vai chegar, sim, mas, pra chegar mais rápido aí, pra gente chegar a, sei lá, 60 mil inscritos ou mais, É, eu conto com a força de vocês, vocês divulgando o canal, pra todos os seus amigos, e é nóis. Rafael Santos, o que significa o S na camisa do Superman? Eu vou, eu vou ligar aqui do Superman, eu, eu já, já te respondo, beleza? Só, só um segundo aqui, tá? Se eu, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu ligar aqui, alô? O, o Superman, é, o que é o S na sua camisa? Pô, mas eu não sei. Cê não sabe? Não. Pior eu, né, assim, é porque o, tem um inscrito aqui, ele perguntando, o Rafael, ele tá perguntando se, qual é o significado do S? É de super? Eu acho que sim. Ah, tá, tá, valeu, é nóis, tamo junto. Sim, Rafael, eu acho que o significado desse, bom, o Superman falou ali que é S de super, não vou assim, né, não vou falar nada que ele falou, tá falado. Caroline Mcdans, Jotin, você prefere Nescal ou Toad, né? Skal, tá da energia. Vitor Ribeiro, Jotin, time do Capitão América ou time do Homem de Ferro? Mano, aqui é time Homem de Ferro, mano, que é nóis, né? Time, Homem de Ferro já é zica, velho, o Homem de Ferro é top, né, velho? Só que não é melhor do que o Flash, óbvio, né? Flash, Flash é um mito, né, velho? Vai discordar? Vocês podem discordar, tá? É porque eu gosto do Flash, vocês podem gostar de outra coisa, mas, né, não vamos, não vamos entrar em discussão aqui, né? Porque senão, vai passar 3 anos só a gente discutindo aí quem é melhor, né? Mas como a gente tá jogando no Flash, né, o Flash é mais rápido, então vai passar uns 3 segundos ou menos. Nossa, velho, que piada bosta. Kawane Santos, o que lhe fez criar o canal e qual foi a inspiração pra criar o seu canal? O que me fez criar o canal foi ver outros canais e quando eu postei meu primeiro vídeo, eu gostei e coloquei mais e mais e mais e mais e mais vídeos. Foi melhor na qualidade e graças a Deus hoje a gente tá aqui, onde a gente tá, tá? E minha inspiração foi ver outros youtubers, tipo youtubers de games, youtubers de Minecraft e até youtubers de tutoriais, que foi quando eu comecei aí no ramo de YouTube, né? Ananda Santos, o que tu acha dos professores te divulgando? K, 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 K. Bom, pra quem não sabe, pra quem não me acompanha no meu Facebook lá, tem professores que divulgam no meu canal, tá? E também nas salas de aula também divulgam no meu canal. E tipo, o que eu acho disso é que eu fico assim meio envergonhado que a galera, tem jeito que eles pegam, falou do canal. Ah, é isso aqui, eu vou pesquisar. Hum, hum, ai, ele aqui, ah, ele aqui, ah, ele aqui, ah. Mas, por outro lado, é legal porque saber que várias pessoas estão gostando do meu canal, que eles apoiam. Sério, que é muito top saber que outras pessoas estão gostando, que tá apoiando, que acham um conteúdo legal. Então, isso é muito importante pra mim e também ajuda divulgando que várias pessoas novas venham entrando no canal e que façam o canal crescendo cada vez mais. Biel Santiago, qual a sensação que você está sentindo ver o canal crescendo desse jeito? Salve aí pros caixas d'água, é nóis, vamos juntos. Bom, a sensação que eu tô tendo ver o canal crescendo desse jeito é uma das melhores sensações que eu já senti na minha vida. Porque, tipo, você vê que você começou lá do zero, tá lá embaixo. E você vê que a cada dia tá crescendo cada vez mais e você tá chegando, batendo várias metas. Muitas pessoas gostam do seu conteúdo. Muitas pessoas comentam lá, ah, mano, seu canal é top. Também muitas pessoas comentam, ah, seu canal é um lixo. Isso também faz parte, mas isso também é muito top, velho. Porque, tipo, eu tô ganhando visualização só porque ela tá comentando que meu canal é lixo, tá ligado? Isso não vai fazer diferença na minha vida. Mas, ao contrário, tem muitas e muitas e muitas e muitas pessoas falando que o canal é bom, que curto o meu conteúdo, que mandam muitas mensagens nas minhas redes sociais falando que é inscrito, que eu sou inspiração pra essas pessoas. E, tipo, é algo sensacional e vai crescendo. Isso é muito bom. Faz com que eu traga mais vídeos e tenha mais vontade de trazer vídeo. E é nóis, beleza? Mas, bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha aí no seu Facebook, no seu Twitter, beleza? E um desses aí, né? Pra quem compartilhar, eu vou mandar salve aí. Os links, tá? Os dois primeiros links na descrição, tá aí, beleza? Quem compartilhar, eu vou mandar salve aqui no próximo vídeo, beleza? Começa os seus desafios. E é isso, galera. Segue nas minhas redes sociais. Valeu. Falou. E eu fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.